o pensamento e a energia do pensamento. Na verdade, o pensamento é a energia, como uma parte ou uma função ou uma dimensão da própria consciência, que também é a energia, mas é uma energia, diríamos, búdica, uma energia inteligente, uma energia que comanda outras energias. Isso seria a consciência, uma expressão de luz de cada ser que comanda as energias que dela emanam. Mas a energia e o pensamento são a mesma coisa. Os pensamentos, eles são energia. Bem-vinda, Rosângela. Boa noite. Hare Krishna. Então, os pensamentos são energia. Isso é um ponto, assim, para se refletir. Não é algo meramente verbal. Ah, pensamento é energia, ok. Mas passe a perceber isso. Passe a pensar nisso nas suas atividades, no seu dia a dia. Você vai ver que, realmente, aquilo que nós pensamos se manifesta. E por isso mesmo que o cuidado com o que pensamos é essencial. Se a gente pensa coisas negativas, pensamos coisas ruins, dificilmente vamos ter coisas de natureza oposta a estas. Então, quer dizer, se nós pensamos em coisas do tipo doenças, dificilmente vamos ter saúde. Se pensamos em coisas como escassez, se pensamos em inimizade, se pensamos em guerra, se pensamos em divisão, tudo isso é o que vai realmente se manifestar. Mas sem esta perspectiva apenas neurolinguística, né? Não é apenas, como eu falei, não é apenas uma expressão verbal. É algo que nós temos que acessar mesmo com a própria consciência, porque isso é da natureza, da consciência. O pensamento é energia. Mas vamos tentar ver isso de uma outra forma ainda. Podemos considerar dentro da meditação, que é um pouco mais complexo, mas é praticamente o que a meditação trabalha, é como que uma reorganização do conteúdo mental, uma reorganização da energia desse conteúdo mental, um aclarar, um lançar luz sobre aquilo que está envolvido por uma energia escura, aquilo que a gente ignora, aquilo que a gente não reconhece, não identifica. Então, o pensamento é uma forma de trabalhar, aliás, a meditação é uma forma de trabalhar a energia do pensamento. Mas vamos ver algo um pouco mais simples. Temos três exercícios simples que podem ser feitos para trabalhar a energia do pensamento. Quer dizer, fazer com que o pensamento vibre a energia que realmente ele tem como finalidade, o pensamento, a mente, a existência, o ser. A gente não entende o propósito mesmo da vida, a mente vai pensar qualquer coisa. Agora, quando nós temos um direcionamento, quando temos um objetivo, temos um foco, ficaremos mais atentos àquilo que está se passando dentro de nós. Isso é fato. Então, essas três coisas, bem simples, é. Primeiro. Parece bobo. Vocês vão até, de repente, achar, mas isso não funciona. Funciona. É que nós estamos tão condicionados já que, às vezes, aparentemente, é somente uma prática iógica superavançada que poderá trazer resultados. Mas, justamente por isso, nós negligenciamos coisas simples que também se somarão dentro de uma técnica ou de um processo mais complexo. e se a gente pede uma informação, uma orientação para um mestre, ele vai nos dar as coisas mais básicas para serem feitas, porque sabe que aquilo que é mais difícil, a gente não consegue manter uma disciplina. A primeira, então, é a seguinte. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz ao sair da cama, coloque os pés no chão. é óbvio. Mas coloque os pés no chão, eleve as mãos para o alto, viradas mesmo para cima, como se estivesse colocando as mãos no sol, mentalmente. Traz as mãos até a altura do plexo cardíaco, as mãos unidas, Anjali Mudra, e agradece por esse dia que está se iniciando. Agradece. Nem pelo que virá ainda, mas já agradece pela existência dele, agradece pela sua existência e pela possibilidade que você está tendo de desfrutar, de interagir com essa manifestação absoluta, manifestação divina, que é o seu dia, que é a sua vida, nessa união com o dia que se manifesta. Então, bem simples. Acordou, coloque os pés no chão, na sua cama, mesmo sem se levantar, eleva as mãos para o alto, mentalmente, visualize como se estivesse tocando o sol, a mente é energia, os pensamentos são energia. Então, se você pensa que você está tocando o sol, o cérebro não vai fazer questão se é real ou não, ele vai aceitar a ordem. Nós temos três instrumentos poderosíssimos para os próximos décadas e, talvez, até séculos. O coração, o cérebro e a pineal. São os três órgãos mais poderosos que nós vamos ter e que deverão ser usados. Então, imagine integrar esses três no pensamento, integrar esses três na consciência. Então, você colocou os pés no chão, acabou de acordar, levou as mãos até o sol, absorveu a força, a energia, a luz do sol em suas mãos, ande a limudra e aí agradece pelo dia. Quando você for dormir à noite, você simplesmente une as mãos e agradece pela noite. Entende? Você está já antecipando o que você vai viver. Você está oferecendo ao Supremo o que você vai ainda experienciar. E aí você tem a noite de sono. No dia seguinte, repete o que você fez pela manhã. Então, esse é o primeiro exercício, simples. O segundo é dar risada, é rir. Eu dificilmente eu fico vendo programas de humor, né? Enfim, humoristas, standard comedy. Não. às vezes até alguém me manda alguma coisa engraçada, eu dou risada, mas não é uma coisa assim tão espontânea. Mas funciona. Mas você não consegue ter uma risada espontânea, do nada, sabe? Você não tem motivo nenhum, mas você começa a rir. De alegria, de felicidade, de satisfação. Se não tem isso, pega um vídeo engraçado em qualquer rede social curtinho e dá risada. Aos poucos, você vai descobrir a possibilidade de você rir com as coisas mais simples. Mais simples. Então, rir. Rir mesmo. Alguns minutos. Pode ser um minuto, dois minutos, cinco minutos. Chega um momento que você vai estar tão satisfeito com você mesmo e você vai ficar rindo. Não engargalhadas, mas esse riso se torna uma satisfação santosha. Uma satisfação interna. Você está sempre internamente, é como se você estivesse se olhando para dentro e se vendo com uma risada sem fim. Isso muda completamente a estrutura mais condensada do nosso cérebro. sabe? A dificuldade de rir hoje ela é bastante presente. Então, quando você rir, você estimula áreas do cérebro que vão ajudar a evitar, por exemplo, depressão, a tristeza, a angústia, o vazio. Porque tudo isso, em última instância, é apenas uma criação da mente. é uma energia, a mente é energia, ela cria uma energia deprimida, de tristeza, de insatisfação. Entende? Então, ria. E o terceiro, que eu acho que é o mais, talvez o mais difícil, mas ainda assim é possível, já que a mente é energia, a gente está trabalhando ela com esse ato de agradecer a Deus quando acorda e quando dorme, você pode agradecer qualquer horário do dia, qualquer momento do dia. O segundo, que é você rir, você também está trabalhando a energia, a mente, os pensamentos como energia. O terceiro é você mentalizar, ou seja, você converter a energia dos pensamentos num pensamento específico, de emanar para alguém ou para um grupo de pessoas. Amor, compaixão, gratidão, satisfação, perdão, ou até uma energia de cura para essa pessoa. Todo dia, isso tudo deve ser feito diariamente. Coisa que você vai fazer em poucos minutos. Entende? Você pensa numa pessoa, traz os pensamentos mais luminosos que você puder e emana esses pensamentos para essa pessoa. O poder disso é inconcebível para nós. Tá? A comunicação que exige entre a sua mente e a mente dessa pessoa que você está emanando esse sentimento positivo, de amor, é muito, é muito intenso. e é muito rápido. E são poderes que nós, como seres humanos, tínhamos há algum tempo atrás. Foi perdido. Mas ainda existe. Ainda está vivo e está dentro de nós. Só precisamos voltar a usá-lo. Entende? Então, pensa numa pessoa, pensa tudo de bom para ela e mentaliza, como se você estivesse envolvendo essa pessoa com esse sentimento, com essa energia de amor. Isso vai fazer uma mudança enorme, porque tudo que nós fazemos pelo outro se converte numa intensidade proporcional e às vezes até maior para nós mesmos. Então, se você emana essa energia de pensamentos de cura, você vai se curar também de tudo que você tenha de doenças, dificuldades você rir, você vai começar a ver também a felicidade dos outros e fazer com que essa felicidade, alegria dos outros, as pessoas aflorem também, tornando o mundo um pouco melhor a nível de alegria mesmo. E quando você agradece pelo seu dia, o seu dia vai se tornar ainda mais prolífico para você, ainda mais belo, maravilhoso, magnífico, entende? Tudo é recíproco, tudo é na mesma proporção. E assim a gente vai trabalhando essa energia dos pensamentos para que eles não fiquem envolvidos por coisas negativas, coisas baixas, coisas que vão drenar a nossa capacidade de evoluir, de avançar, de crescer. Tá bem? Então vamos colocar isso em prática, hein? já a partir de hoje, de repente. Então vamos para a nossa prática, do Mahamantra. Pedir para que vocês estejam confortáveis, deixem o corpo bem, à vontade, solte os braços, solte os ombros, solte todo o ar. Solte respire lentamente, encha bem os pulmões e exale. e... Obrigado.